Música Então meu querido, primeira semana de podcast que passou Feedback negativo Péssimo Péssimo feedback E agora vamos começar o segundo episódio E eu voltar aqui a lavar roupa suja Já? Já voltar a lavar roupa suja, sim Que foi, tu a semana passada disseste Disseste que eu Orgulho-me de ser mentiroso E por acaso foi uma coisa que me caiu mal no goto Sou-te sincero Não gostei muito dessa tua afirmação perante a minha pessoa Em relação à minha pessoa Porquê? Achas que é mentira? Acho que é mentira Acho que é mentira Acho que de facto é uma mentira grosseira até Grosseira É grosseira Porque se eu disser assim Olha, Francisco Diz-me Dá-me um exemplo De uma vez que eu fui Que eu fui mentiroso E orgulhei-me disso Atenção, não é ser mentiroso É, orgulhei Verão 2014 Verão 2014 Apareces durante aí dois meses Pessoal, tenho estado menos convosco Porque deixei de beber Sinto que vocês são uma má influência Olha, porque achei que gostei do timing Bom timing Exatamente quando pegas no copo, não é? Ah, deixei de beber Basicamente Foi o que disseste Deixei de estar convosco Vocês, quando estamos juntos Têm tendência a beber Gosto muito Mas também precisava de fazer um Revamp na minha vida, não é? Ok Onde é que eu te fui apanhar? Olha Completamente beba Ah, não te recordas, não é? Completamente destruída ali no meio da corduaria Sim Nem estavas sozinho Não sei se são outros pormenores Sobre isso não mentiste Não é? Mas depois Quando ficaste sóbrio No dia seguinte Por acaso Acolhite a minha casa Como de costume Nessa noite Admitiste Estavas só a tentar ter piadinha A mentir Ah, para lá Mas eu por acaso lembro-me disso E E vocês São bons amigos Vocês de facto mudaram Ah, peraí, peraí E daquela vez que A minha querida mãezinha Te fez lulas Tu fingiste que gostaste E depois foste ao Burger Ranch Buscar um hambúrguer recesso Ainda obrigaste ali o nosso amigo Bessa Completamente obrigado A meter-se à chuva Para simular que tinham ido fazer já Não sei o quê Comprar tabaco Comprar tabaco, exato Melhor desculpa de sempre Uns voltam passado 10 anos Outros vão ao Burger Ranch É Foi, é verdade É verdade Lembro-me disso Não Não É só Olha, assim Foi de cabeça Duas mentiritas que tu mandaste Não te recordas nada? Agora Agora A primeira não me recordo Porque estava bebando Não, não, não Não tiveste bebando Mas era isso que eu queria agora pegar Que foi Eu disse isso De facto Pá, queria ver Onde é que podia levar a mentira Porque às vezes funciona assim Tinha uma mentira Que não magoa ninguém Mas quero ver até onde posso levar a mentira Magoaste-te Eu senti-me sozinho Durante esses dois meses E de facto Vocês Como amigos Quando digo vocês Digo tu e mais algumas pessoas Mudaram a vossa Um bocado A vossa noite Por assim dizer Porque eu não queria beber E vocês também Bebiam menos Ou faziam menos coisas Ou ficavam só na conversa comigo Porque eu de facto não queria beber Isso é bonito Foi bonito Foi bonito de vossa parte Por acaso Não, não Mas sabes Que tu pouco apareces Durante esses dois meses Pai duas vezes Sim, sim É Sim Vamos falar agora Com quem é que estavas acompanhado Foi porque começaste a namorar Meu Tu mentiste sobre Começares a namorar E deixares de beber Coisas importantes Pá, deixar de beber ou não Mas uma coisa importante Seres amigo E admitires O que fazes ou não Eu gosto de ter uma vida dupla Pois Exato Orgulhas de ser mentiroso Pois Agora já está Apanhaste-me para bem Aquela conversa Vamos embora Ganhaste Ok, pronto Ganhaste Este argumento Este argumento É válido É válido A tua parte Sim Sim Como é que é essa? Roupa suja Peraí Falei em roupa suja Sim O que é que se passa aí? Eu nem queria falar disto Ok Em termos da twin do membro Da minha soca Da tua soca Pá, isto aqui foi Eu fui comprar a lasanha Estás a ver Ao Lidl E vi lá Beijando-se Tipo numa fila indiana E eu pensei Que é Tipo, estão a oferecer coisas Foi que eu percebi Porque o Tuga Que é Tuga Mete-se em filas Sim, sim E fui lá E não E era esta coleção Que eu até Gostava de Não sei se Mas gostava de Podes esticar A meia também é? A meia também A meia Ah, sim Foi esta Não vou fazer Por facilidade não remunerada Tirei Foi esta cena Que eu nunca fui buscar E pá, é confortável É confortável É bastante confortável É bastante confortável Pá, o privilégio Não é? De poder gastar dinheiro Nesta merda Sim Só porque Foste comprar lasanha? Só porque Nem comprei lasanha E nem comprei lasanha Só fui comprar Vi isto Curti Só tinha pá E vinte paus no bolso Tinha deixado a carteira em casa E olha Trouxe isto Não comi esta noite Mas também Entro num comer Para comprar roupa Afinal não é privilégio Sim, de facto não é privilégio Mas entro num comer Para comprar roupa Não é o que muita gente faz também Quando eu digo roupa Eu digo Sim, sim, sim Pá, foda-se Comprei aquele iPhone Na Swap Porque Quero ter um iPhone mesmo Com dinheiro de Forex Com dinheiro de Forex Exato Mas pronto Mas o que é que tu por acaso Não tens nada a dizer Sobre este fenómeno Pá, eu acho que Alguém no Lidl Ou alguém na equipa Muita gente trabalha muito bem Isso é uma excelente manobra de marketing Exato Não há problema nenhum Que as pessoas comprem Que usem Estava agora a meter-me contigo Não, tu achas Tudo o que tu faças Normalmente É problemático É criticado Exatamente Agora Há espiada Que as pessoas Se revoltem Porque Uma cadeia de supermercados Decidiu Numa manobra de marketing Lançar roupa Mas olha Por acaso Eu estava esta semana Vi imensa gente Imensa como quem diz Mas vi algumas figuras Com um certo peso Ao nível de redes sociais A falar Eu não estou a dizer Que estavam a criticar Mas de certa forma Estavam a criticar Ok Não a marca Mas as pessoas Que foram Que foram Que foram comprar Mas pensa comigo Já aconteceu a mesma coisa Com a Dodot Estás a perceber Que as pessoas criticaram O marketing da Dodot Eu não sei se criticaram O marketing Por si só Ou se foi por aquela coisa Que eles chegaram A um consenso Que só davam Até 10 mil euros Estás a perceber Sim Eu não sei O que é que eles criticaram Nisso Mas imagina Tu que és um publicitário Tu não podes ser bom Estás fodido Porque de facto É boa publicidade Na minha opinião Publicidade do livro Foi ótima Publicidade da Dodot Foi ótima também Porque foi Ambas manobras De marketing Altamente bem sucedidas Além de que Chega Por exemplo A Dodot foi diferente Foi uma cena mais Que puxou aquela emoção Das pessoas Eu nem vi o vídeo Não viste Apá Também Olha Pega no mass tabaco E vêes Tipo aqueles Podestos feridos É semelhante É semelhante Mete-se uma música de fundo E dá para a mesma coisa Mas Mas O que eu estava a dizer São duas coisas diferentes A cena da Dodot Apresentou-nos uma marca nova Ou seja Uma marca nova Uma cena que é a XXS Que é Uma associação Que ajuda Podestos prematuros Porque eu não fazia a ideia Que existia E agora sei que existe Ok Pá Obviamente que aquela cena Dos 10 mil dólares Vale o que vale Positivo Mais chamada De externalidade positiva Super positiva Da Lidl É só Tipo Mano Pá É mesmo É É 10 mil e 20 Estamos na pós-modernidade Vale tudo E atenção Com o Peck Eu não tenho a certeza Mas és com o Peck Quer dizer E tu usaste esse cenário Do Lidl É chunga Mas se usaste uma cena Qualquer dos anos 90 Até podes ir para maus hábitos Com isso Se fosse uma marca Qualquer dos anos 90 Já extinta Trata uma t-shirt Da Dreamcast Só parece uma t-shirt Da Dreamcast Uma cena assim Exato Que pinta meu E vale o que vale Na realidade não é Porque tu Tu fazes filas Para comprares um sabonete Da Supreme Pô Olha Supreme Pior ainda Pior ainda Que levas mais 30 euros Acima Só por dizer Só por ter lá O branding da Supreme Não é 15 mil Percebes Sim E isto eu acho É barato Mas olha Isto foi um investimento Na verdade Não foi Agora vou vender isto Eu sou daqueles gais Que vai para o LX Vender isto a 150 paus Que é para o pessoal Para estirar print É o preço Que estão a vender 150 Eu vi as chapatilhas A 150 Não sacaste Já não havia o teu tamanho Já não havia o meu tamanho Quando eu não estava disponível Eu tenho aquele pé Aquele pé básico Estás a perceber Nada em mim se destaca Aquele mesmo o meu pé Pronto É isso Quanto à Lidl Não tenho assim muito mais Não é necessário Mas é engraçado É um bocado Estava a pensar Na pós-modernidade Vivemos num momento Em que Ok Há uma pandemia globalizada É um problema As pessoas queixam Se falam Mas a grande historia coletiva É a propósito Destas tretas É isso É isso É isso É muito engraçado Porquê? Pensei nisto A propósito Também Não é lavar roupa suja Atenção Não vamos retomar A conversa do Titanic Opa Mas há 100 anos As pessoas preocupavam-se Com coisas ligeiramente diferentes Não é? Exato Já andavas à carta a carvão 176 gais À carta a carvão No Titanic Ou mineiros Ou todas as profissões horríveis Que existiam E hoje em dia Os teus problemas São diminutos Mas mesmo assim Há muito mais vontade De As pessoas se irritarem Com o mundo à volta Para uma coisa Que me faz um bocado Impressão honestamente Pessoas que estão sempre À procura De estar Irritadas Sim Mas eu sou E tu És uma pessoa Que te irrita muito Com as pessoas Que ficam irritadas E ainda sou pior Que essa gente Porque eu sou Acho que é por isso Que somos amigos Eu sou aquela pessoa Que critica Não aciona É quem critica É quem critica A produção está dizendo Para subir o teu microfone Obrigado meu querido É quem critica Obviamente Vamos ver O que é que está a ser criticado Se for uma coisa Que eu de facto É uma merda Convenho Muito bem Bato palmas Agora Isto que tu disseste Coisas diminutas Estás a perceber? Sim E se não me irrita mais Que as coisas diminutas Estás a perceber? Tipo isto do Lidl Estou-me a cagar Um bocado Para uma chandazinha do Lidl Estás a perceber? Tipo é fixe Mas não passa disso Agora o pessoal Que faz textos E depois faz Aquela comparação Entre o capitalismo Epá Vai-te para o caralho Porque depois É assim Há sempre três coisas Muito fáceis de criticar E daqui a bocado Vou falar sobre uma delas Em particular Mas é Capitalismo Patriarcado E colonialismo Mas há Há uma novidade Não é bem uma novidade As pessoas sabem Mas parece-me que não processam isso Muitas vezes Qualquer coisa Que aconteça No mundo Hoje em dia É criticável Por um desses três prismas Porque o mundo Que está construído Assente nisso E o capitalismo É o primeiro Não é? É tudo o capitalismo É tudo É tudo Culpa do capitalismo E a Angola é nossa Mas é verdade É verdade Volto aqui a editar Esta depois Mas é verdade É verdade Pá, eu concordo Eu concordo Mas isso é uma cena interessante Isso tu disses Que as pessoas de facto Hoje em dia Dão muito ênfase Às coisas Aos problemas menores Das coisas E obviamente Que não São os problemas que têm também Vivem Pois, ok Mas eu também concordo Que tu não podes Tirar valor a isso Porque há coisas piadas A acontecer Sim, sim Percebes? Tudo pode ser falado E abordado E tentar De uma forma que se consiga Compreender e melhorar as coisas Ah, mas Eu no geral Essas comparações constantes Eu no geral Eu acho Acho positivo Que as pessoas sintam Liberdade E tenham maior capacidade De se expressarem Em relação ao que as incomoda Acho isso muito positivo Como incomoda É o modo Como é feito Muitas vezes E é pouco Refletido Ou pouco baseado Pá, em algo Substancial Mas agora que tu disseste Eu por acaso estou a pensar Muito daquilo do meu trabalho Daquilo que eu faço É baseado em coisas diminutas Estás a perceber? Sim, sim, sim Mas é isso Tipo, eu vejo a minha realidade Sou uma pessoa Super privilegiada Em comparação a imensa gente Aquilo que me afeta E aquilo que eu realmente estou a olhar É para Para coisas mínimas Que se calhar Muita gente Olha para aquilo Pequenos incómodos Pequenos incómodos, sim Mas lá está Também tu vais São uns pequenos incómodos Que depois consegues também Gozar De forma que as pessoas Aceitem mais do que Uma coisa Uma coisa Mais impactante Mas Percebes? Também É mais fácil Fazer humor com isso Se calhar Sem criar-vos atritos Ou sem estar Se fosse a ver hoje em dia Tipo, tudo que seja Mais humor Ou preservação Que é isso É o que resulta melhor Hoje em dia E se consegues Notar um bocado Um storytelling por baixo Que é contar-lhes uma história Uma situação Isso vai sempre Para mim Curiosamente não é o humor De que tu gostas Eu gosto do humor Storytelling, meu Mas não é observacional Não, não Sim, sim Não te vais haver Os especiais de Salvador Martinha Sim Pois Sim Não é Mas Mas por acaso É aquilo que eu faço Mas faz uma adaptação Sim, faz uma adaptação É bom ser exato ao crítico Estamos a Gosto que tenhamos assim Este encadeamento Estou Sim, sim Estou mais maduro Passou uma semana Estou mais maduro Não, mas é isso Muito engraçado Pá, eu por acaso Agora Esta semana aconteceu Uma cena muito interessante Que eu gostava De trazer agora para ti Olha, é uma rubrica Criei agora aqui Que é o pensamento da semana Que uma pessoa Vem com um pensamento Ah, é um nome original Para uma rubrica Sim, pá, adoro Pá, o que é que tem? O que é que eu também? Quer dizer-me Queres nomes originais? Não há É pensamento da semana Não há, já está tudo inventado Já está tudo inventado Pensamento da semana Que foi Ok Eu estava a ver Acho que estava a ver Uma cena no YouTube Do Eric Clapton Uma entrevista Que ele disse Que a melhor forma Que ele conseguiu Arranjar na vida E ele já é velhote Para Para ser de experiência Porque ele dava um posto Nas urgências às vezes E na vacinação Contra a Covid-19 Mas estava E ele estava a falar Que a música Que a música É a forma É a forma Que ele encontrou Ele não disse A forma artística Porque ele disse Acho que a forma Ele quis Tipo é a forma Que ele encontrou De melhor se expressar E não para ele Mas para as pessoas Certo E no entanto Não sei se é ele Pode dizer Eu acho que é ele Que escreve as letras dele É ele que escreve E ele escreve muito bem Até Mas ele diz Que a música É tipo é as melodias Estás a ver Que Ele disse Eu acho que ele disse As palavras dele foi É nos acordes Que eu melhor me expresso E eu achei isso bonito Achei que de facto Tipo tu A música É um veículo incrível Para tu expressar sentimentos Seja Para alguém Ou seja Para ti próprio Estás a ver Conseguiste perceber Alguns sentimentos melhores Acho que a música É um veículo incrível Nesse aspecto Então eu estive a pensar Ele E pá Eu lembrei-me que Quando eu era mais novinho Tinha aí umas 16, 17, 18 aninhos Ele usava muito Muita música Para Para me expressar Em relação àquilo que eu sentia Para algumas pessoas Estás a ver Sobretudo A tua mixtape Que nunca saiu Sobretudo para Para raparigas Naquela altura Que eu usava O que é que sei Que eu usava Que eu usava muito Só que pá Como na altura Eu era Pronto Era mais novinho E Era aquela altura Em que tu Não sabias muito bem O que é que querias Não Tu sabias bem o que é que querias Mas não sabias bem o que é que querias Também ao mesmo tempo E eu Usei muitas músicas O que querias era sexo E o que não sabias que querias Era sexo também Eu via muitas músicas E lembrei-me que Eu mandei muita música A mesma música A várias pessoas Ou seja Imagina que eu conhecia a Carla Em Fevereiro E mandava-lhe uma música Depois a Carla Não quis nada comigo E depois Em junho Conhecia a Marta E mandava-lhe a mesma música Que tinha mandado a Carla E a Carla Depois a Marta Não queria nada comigo Foi e conheceste a Diana Das DMs Depois foi e conheci A Diana das DMs Sim E então eu pensei Epá Imagina um universo Em que Sempre que tu mandasses Uma música usada E se eventualmente Tivesse Tipo Relações Sexuais com essa pessoa Tinhas que usar O mesmo preservativo Que usaste Ou seja Imagina Tu mandavas Houve 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 Isso também dá para mulheres Porque agora Houve preservativo feminino Mas houve Tu Mandavas Se utilizas a mesma música Utilizas o mesmo preservativo Tu Estavas em Flirt com a Cláudia E mandavas-lhe Sei lá Dá exemplos De músicas Que mandavas Um My Boo Do Usher Ai meu Deus Estás a ver? Ai meu Deus Houve Não, não estou a dizer Músicas que eu mandava Estou a dizer Músicas conhecidas Que dava para mandar Músicas que tu mandavas Provavelmente a música Que eu mais mandei Foi Mind Sex Do Dead Press Olha, por acaso Ok Estava à espera De algo mais Acho que foi essa A música Que eu mais Mandei E a doia Do Usher Também mandei muitas vezes Que é aquela Que é Nunca me deixes Preciso De ti Não estou a ver Não? Amor, amor É loucura E tu a precisas Ok, mas estou a ver O tema Porém Em qualquer lugar Que pinga amor Mandava 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 Essa Princesa Agora imagina que Eu sempre que Olha Por exemplo Você mandavas Essa não Não, essa não me mandava Mas por exemplo Essa música Eu gostei Estava perfeitamente para isso Sim Ou a boa vibe Quando começavas uma conversa E mandavas Olha, está uma boa vibe Porque estou aqui mesmo Tipo chill Contigo a falar Que é que és toda Trabalhas Gostas de saltos altos Calções ou sandálias Ou o charato do Lidl Yeah Mandar música Com essa temática Nunca mandei Mas acho que a música Faz sempre parte Do processo de sedução Sim, sim Mas agora Sempre não Mas faz muito Mas agora Ouve a minha teoria Ah, e tu ainda continuas Sim, porque nunca Veio dizer a minha teoria Com os preservativos Tens relação Sim, e sempre que tu Que tu mandasses A mesma música Para a pessoa Até podíamos tipo Aumentar mais Sempre mandasses Uma música Do mesmo artista Não, vou continuar Na música Sempre mandavas A mesma música Para a pessoa Sim Tu imagina Mandavas Tu conhecias O Bertinho E mandavas tipo Uma música ao Berto E depois Conseguias pinar o Berto E depois mandavas Uma música Para o David E a mesma música Para o David E pinavas o David E sempre que tu saías De casa Tinhas que pegar Estou a falar Tipo se fosses gays Tinhas que pegar Ou homossexual Sim, mas o homossexual O preservativo é diferente Então dizia Ele estava Feminino Porque tinhas lá Uma caixinha Porque assim Nós somos badalhocos Mas não somos arrumados Tu arrumavas as coisas Todas em prateleiras A dizer Esta música aqui Mandei para estas pessoas todas Chegavas Olha, mandei Mandei aquela música Do Mario Adepto me love you Para o Bertinho E o Bertinho Comeu-me Agora Mandei a mesma música Para o David E o David Quer-me comer Que ligou-me para ele A casa Pegavas no preservativo usado Com ainda Com um bocado De restos Do Bertinho E enfiavas lá dentro E este com o David Ok E se era uma regra do universo Ou era só uma tara De uma pessoa em específico Não, era assim Era assim para sempre O mundo tinha E faria com que tu Ias ter muito mais conhecimento musical Fazia com que tu Olha, pá Vou ter que ouvir mais músicas Tinhas que ir à criatividade Não Mas imagina que havia uma música Se for Se for Uma música por pessoa Ou melhor A música É que dá acesso a isso Sim E não o artista Pá, podes fazer Tipo, vais buscar A discografia toda Do Michael Bublé Olha, exato Mas imagina Que tu tinhas uma música É como aquelas pessoas Que são mais Pá Que acreditam tipo na sorte Como é que se diz isso? Substiciosas Que tu, olha Entrei com o pé direito No estádio Marquei três gols Agora vou sempre entrar Com o pé direito Pronto, estás a ver? Imagina que O Paulo Estás a ver? Ouviu Ouviu aquela música Do Buster Rhymes Com a Mandou aquela música Do Buster Rhymes Com a Rekhaer E está Baby, if you give it to me I give it to you As long as you want Mas provou Que não seja mais sete minutos Tipo essa, estás a ver? E resultou E conseguiu tipo Sacar tipo a crush dele Estás a ver? Ok E depois pensar Esta música tem de mandar Para toda a gente Caralho Resulta E manda tipo E depois começa a mandar Para uma, duas, três E depois chegas ao final De um ano De um ano também não Porque ele não é assim Mas tipo 10 anos E tens Aquela cena Imagina o nojo Daquilo O nojo daquela música Não, o nojo não O nojo do preservativo Porque aquilo resultou Com toda a gente Fazer É o pai Foi esta cena Que eu imaginei Muito criativo Parabéns pela criatividade Mas João Paulo Eu achava que era interessante Porque tu nunca mais podias Mandar a mesma música Tinhas que sempre que Poder poder Estás a dizer que podias Exato Podias Mas tanto podias Que fazias Quem quer que estou aqui Andar com Não é? Enfiar um preservativo já Para fora Deve ser um processo Muito chato Há de haver Há de haver Estar as peças Sim, mas Para o Não com a música Mas para uma pessoa Normal Normal Sim, normal Não sabes o que é Que é a pessoa normal Sim, mas para a maioria Das pessoas Pronto, assim Continuas sem saber Pode estar escondido Diz-me alguém Que tu conheças Que gosta de usar Mas não Pode estar escondido Epá, olha Tenho aqui este aqui Usei-o E depois tipo Pegavas naquilo E depois tipo Como é que Abrires, mano Diz-te bem a bocado Conheces-me há 10 anos Não sabes nada De o que é que é O meu consumo De preservativos Quando muito sabes Que prefiro Controlo a durex Se soubesse Antes disso Eu sabia disso Não sabes nada Não sabes o que é Que as pessoas Consomem em termos De preservativos Quais são as taras Que têm ou não têm Não é? Isso é verdade Pá, mas Não sei Eu já tive conversas Com várias pessoas Sobre algumas taras sexuais E nunca ninguém me disse Apá Adoro reposir preservativos É que não é Eu não consigo Eu não consigo Ficar aceitada Se o gajo Não pegar naquele Preservativo E que eu tiver cheio De dinheiro Anterior Apá, não consigo Ninguém diz isso Meu primeiro Deus Pois não E agora disse uma palavra Muito, muito, muito feia Que foi o quê? Enganha? Pois sim Eu também Enganha Que se for Mas a regra do universo Fosse essa Sim, mas lá está A regra do universo Presenteava-te isso E tu E depois ia haver um influencer Que ia dizer Pá, isto menino é feio E depois as pessoas Ok, vão deixar de fazer isso E agora tinham que descobrir Músicas Que novas E já viste Tipo o reportório De música cona Que ias ter Era incrível A droga Aquela música De enrolar a cueca Aquela era De anos 2000 Pá, foi a série incrível Não consigo Não gosto Não é não gosta Estou cansado Já estou cansado Mas pá, é há 10 anos É que essas músicas Cheiram em 2000 Mal passou a década Apaga Não é nada 2000, 2003 2005 Apá Tudo bem Ok Mas pronto Foi o universo Que música é aquela Even when I'm with my boo É my boo Essa Por exemplo Essa música é uma Agora ficou-me na cabeça Não sei qual é Mas por exemplo Essa música agora Veio-me à cabeça Sim Há músicas Não, essa não é uma boo E agora Qual é que é a música Que tu partilhas Nesse momento É do Asher Caralho E isso por caramba Por isso Desculpa A música que o João Castro Partilha assim Nesse momento Neste momento É para agora Todas as pessoas A quem tu já mandaste As músicas Que referís agora Saberem Ok Então Não, a música Não, a gente já nem faço isso Já nem faço isso Mas, quer dizer Obviamente se a conversa Estiver a fluir Não é? Foi gostosa Tipo Vais partilhar Porque tens mais Também intimidade com a pessoa De certa forma No flerte Ah, mas Certamente Que tu preferes Partilhar um Jedi Mind Tricks Não, isso não partilho Nunca partilhaste? Não, nunca partilhei Mas se a pessoa gostar É incrível Lá está É muito mais honesto Sim O meu ponto é este Quando tu partilhas Mas se estes honesto Te mandaste as coisas Não estás Não estás Mas o argumento é este Tu és Para mim Muito mais honesto Estás a mostrar muito mais Estíssimo Estás a mostrar uma música De que realmente gostes E não uma música Que estás a mandar Só porque fala de amor Sexo ou sedução Não é isso Se por acaso Se por acaso As coisas encaixarem Na dinâmica que tens Com aquela pessoa À letra À ambiência Tudo bem Agora Eu prefiro Lá está Eu não gosto tanto Jedi Mind Tricks Como tu Mas na tua posição Eu mandava Jedi Mind Tricks Ora, gostas? Não, não Ok, ok Ouve-me Ouve-me Não é isso Ocean wisdom Isso aí é fundamental Para a patroa Que está lá em casa Ouvir isso Pode não gostar Mas se não consegue ouvir Está fudido Não, mas Mas não é isso que eu estou a dizer Obviamente Que quando tu começas A ter uma certa intimidade Com a pessoa Tu vais mandar as músicas Que tu gostas Olha, eu gosto desta música Sim Esta música não fala de amor Esta música fala de um gajo Que foi o Kwonkão Mas eu adoro Gostas? E se a pessoa disser Olha, eu gosto Ok, se não gostar Ok Olha, por exemplo Para mim a música mais sensual que existe É Desmorfin You Look Like Rain Para acaso eu ia falar dessa música É o pináculo Da sensualidade Da sensualidade Para mim, musical, sim Olha Que giro E acho que acabámos este tópico Que é interessante É, acabámos Olha, e tenho uma boa transição para isso Bateu-me agora Nunca mandaste um Mishlawi? Mishlawi? Um All Night Não, nunca mandei Nunca mandei Mishlawi Gosto muito Gosto muito de Mishlawi Mas nunca mandei Mishlawi não Pronto Mishlawi servia apenas Transição para o tema Que eu quero trazer agora Sim Porque estava a ouvir A música mais recente Mishlawi Por acaso não gostei muito Mas ele diz lá Qualquer coisa que I felt like I was a slave Now I feel free With these chains Olha, tem uma dica É um bocado interessante Tem lá um recurso estilístico Ele sente-se livre Com as Com as correntes É a ostentação do costume Mas a letra Por acaso não é bem nisso Ah, e no videoclipe Tinha ele com as Growing Pains Não sei Não ouvi ver Ah, ele estava Um duplo sentido Muito engraçado Está, está engraçado Mas tem-se Mas é aquele duplo sentido Estético Exatamente O conteúdo Não me apraz muito Embora o conteúdo O resto da letra Até seja interessante Musicalmente No entanto Assim que eu ouvi Essa Essa linha Questionei imediatamente Apá, será que ele está A ser corajoso Ao dizer isto? Porque o Michlau Tem a gestão de pele É branco Ok? E tu associas imediatamente Escrevatura a negros E hoje em dia Existe esta tendência Para tu pegares nisto Ok? Eu vou discordar contigo nisto Não, não, não Eu fiz esta reflexão Mas fazer esta reflexão Não é mau Reflete-se sobre as coisas Que eu vos não é mau Eu, será que ele está A ser corajoso Por ser Não tem medo De sofrer alguma Reprimenda social Por ser um branco A referir-se à escravatura Obviamente tu Desconstróis isto Muito rápido Para começar Na escravatura Não foi só Brancos a escravizar Nem negros Não é? Ao longo da história Da humanidade Por outro lado Ele está ali a falar Em termos artísticos É um sujeito poético Tem uma liberdade Completamente diferente Em terceiro lugar E este é que é o ponto Para mim Relevante disto Mais uma vez Cheguei à conclusão Que tenho chegado Várias vezes Principalmente nos últimos meses Em que nós estamos A pensar Se uma pessoa Tem determinada Liberdade Ou não Com base Num único fator Cor de pele Com boas intenções Mas tu defines assim O único fator a ti Que te legitima ou não A dizer esta coisa Ou a ter este comportamento É o teu tom de pele Olha Ainda bem gostaste disso Eu lembrei-me de uma merda Deixa-me só terminar Sim, sim E isso fez-me recordar Do que aconteceu Há uns meses Com o Regula Em que o Regula Desde sempre Utiliza aquela palavra Que os brancos Não podem utilizar Ok? O que é? Não vou dizer Não, mas eu escolho Não o dizer Porque eu escolho Não ofender pessoas Claro, claro, claro Não, mas isso é legítimo Percebes? Totalmente legítimo Pronto O Regula nem disse Há uns meses O Regula No caso Em que foi descoberto Porque ele sempre disse isso Nas músicas dele Foi há 5 anos Uma música de 2015 Se não me engano Mas descobriram Em 2020 Em 2020 É que se pode Levantar problemas Com essas questões Eu não acho problema Nenhum caso Há um debate sobre isso Atenção Eu não estou a dizer Que não deve haver A questão é O Regula É legitimado Pela base Pelas pessoas Que sofrem mais de racismo E principalmente De racismo interseccional Estamos a falar Em termos Classe social Área geográfica Não sei nem Pois é O Regula É legitimado Por essas pessoas O Regula Diz essas palavras Em sons Em músicas Em álbuns Com Com o Valete Com o NGA Pessoas que estão muito Muito junto da base Até de movimentos antirracistas E tudo mais Desde sempre Ele cresceu Em sítio Onde de facto É que a experiência de vida Do Regula É mais negra Em termos sociais Não em termos de pele Mas em termos sociais É mais negra Do que a maior parte das pessoas Que vieram dizer Olha Tu não podes fazer isto Atenção Porque a maior parte das pessoas Que eu vi Não coincidentemente A criticá-lo Eram brancas Ok Eu acho este fenómeno Por um lado fascinante Por outro lado perigoso Porque quando As coisas se inverterem Esta neurose coletiva Quando as coisas se inverterem Ou se as coisas se inverterem E este tipo de estratégia Não estiver a ser utilizado Pelo bem Entre aspas Pelas causas justas Possa ser utilizado Por outras causas Que é Ok vou partir do princípio Que tu Por esta característica Muito básica Que não tem nada a ver Com o teu caráter Não podes ter Estas liberdades Ok Estou a perceber Mas tu disseste Já acabaste de pensar Obrigado por me teres Deixar de falar Estava a precisar Libertar este peso Sim mas olha Tu disseste uma cena Que de facto Incomoda-me muito Que é Quando uma pessoa Que é branca Ou negra Estás a perceber E está a falar Estás a utilizar Estás a utilizar uma expressão Que é muito pejorativa Para a pessoa negra Mas quando os próprios negros Aceitam isso Olhe podes dizer isso Estás a dizer Não há problema nenhum Em tu Usares essa palavra Para nos Estás a referir a alguém Neste caso E há um branco Que fica ofendido Por isso Estás a perceber Aí é que as coisas Ficam muito complicadas E eu até te posso dizer Que eu vi No Joe Rogan Foi lá um comediante Que é o Namás Patés Acho que E pá Eu espero que seja assim O nome dele Porque é um excelente comediante Quem gostar Também gosto muito Quem gostar pode ir ver Mas não sei se é assim O nome dele Mas não interessa E ele disse Ele ficou muito conhecido Do nada Para um comediante Super Underrated E ele ficou conhecido Do nada Porque foi Uma faculdade Lá nos Estados Unidos Pá Falou com ele Disse para ele Ir lá Tipo Falar Fazer Um especial de stand-up Dar umas piadinhas E o gajo foi E a meio E o gajo foi E a meio Do espetáculo Disse uma cena Que foi assim E o gajo é indiano O gajo nem é negro Nem é branco É indiano Está ali no meio E é hétero Então o gajo disse Que convém dizer que é hétero Por causa que a piada Tem um bocado Patafado da homossexualidade E disse que Primeira vez Foi mais ou menos assim Foi tipo A primeira vez que eu descobri Que a homossexualidade Não era Não era uma escolha Foi quando O meu vizinho da frente Que é negro Também tipo Chegou lá a casa com um gajo E descobri que era gay Ou seja Nenhum negro Quer ser gay também Então sabe Hoje em dia Eu lembro Eu vi E logo após Logo após A punchline disso Entraram tipo As duas gajas da organização E mandaram parar o espetáculo E ele tipo Pá Bem incomodado Disse que Não isto Não há uma afronta a gays Não há uma afronta a negros É dizer que Hoje em dia Infelizmente Ser negro E ser gay É complicado Ou seja Nenhuma pessoa Que é negra Quer ser gay Ou seja Vai escolher ser gay Para ter mais uma cena em cima Mais um peso nas costas E nenhuma pessoa Que é gay Vai querer ser negra Se calhar disse a mesma coisa Mas o que é o contrário Sim Mas acho que o teu ponto É perceptível Porque O que acontece aí É que ele está a criticar Não A pessoa Que é X ou Y Que tem determinada característica Mas o julgamento Que incide Sobre essa pessoa E hoje em dia Isto está a acontecer muito Na criação artística Na produção criativa É a de que Já não existe subtexto Já não existe Nada além da camada facial Já não Já não Já não podes Entre aspas Parece que já não podes Escrever um guião Em que o mal ganha O mal não pode ganhar Um personagem Racista Não pode ganhar Como se na realidade Isso acontecesse Não podes Sequer representar Uma possível realidade Sim Percebes Num ambiente Não Tens determinados Ditames E Porquê que eu normalmente Nem pronuncio muito Sobre isto Porque politicamente Isto é É complicado Se vives num tempo Tão polarizado como hoje Ou estás de um lado Da barricada Ou estás no outro Se eu estou a criticar O lado que eu apoio Por exemplo Neste caso Da luta antirracista Se eu estou a apresentar Algo que não me parece bem Na maneira como isso é feito A minha etiqueta É imediatamente A do outro lado Exato E eu não quero De maneira nenhuma Legitimar o outro lado O lado racista Ou o lado negacionista De racismo sistémico Ou o que é que for E há E É por causa disso Que o nome deste podcast Também é nuance Não é? Há muita coisa Aí no meio Há sempre Deve sempre haver espaço Para debate Sério Para debate informado E acima de tudo Mais livre Obviamente que as fronteiras São complicadas Não acho que Mas tu também Hoje em dia E tu já Até já comentámos Várias vezes Sobre isto Hoje em dia Tu Olha por exemplo O que se passou Na série O Big Mouth Sim Foi naquela altura Do cancelamento De que era série De que era coisas Que as pessoas Não aceitavam As pessoas Quando eu digo Um grupo de pessoas Não aceitavam Há grupos muito vocais Sim Demasiado até E que estavam a falar Porque havia lá Uma personagem Que é a Missy Acho que é assim que se chama A Missy Que é negra E que se Olha Provavelmente Naquela série Era a personagem Mais inteligente Ou seja E nada estava Nada de negria Aquela personagem É uma personagem Com estatuto elevado Sim na série Estás a perceber Pronto Mas Até o Nick Kroll Fiquei bem desiludido Com ele Porque é o Nick Kroll Estás a perceber É uma pessoa Que eu admiro imenso Mas explica O que é que aconteceu Ah Disseram Porque tinha A pessoa que fazia A voz off A fazer a voz dela Era branca Era branca Sim A fazer uma personagem negra Sim A fazer a voz Numa personagem negra E agora vamos fazer A cena do Apu Estás a ver A cena do Apu Sim Eu também não compreendo Muito bem Mas eu aceito Que tu possas dizer O Apu fazia aquele sotaque Estás a ver O Apu fazia sotaque Era muito estereotipado Era muito estereotipado Aquela cena Do indiano Com muitos filhos Trabalhar numa loja Na 24 horas Estás a perceber Isso tudo Ok Ela neste caso não Era só uma rapariga Que era negra Tinha Tinha dois Tinha Eu não sei se era Tinha dois pais Tipo do mesmo sexo Ou se foi adotado Eu não sei Mas era tipo Era uma rapariga A míssia A míssia Mas era E nada Tu dizias Que aquela pessoa Era negra Estás a perceber Porque não tem nenhum Não havia Num pogar nenhum Estereótipo Estás a perceber Sim Que existem Sim E a pessoa Que fez a voz Dela Teve que Teve que sair E o Nick Kroll Escreveu Um texto No Instagram A pedir desculpa Às pessoas Estás a perceber E quando tu Não estás a fazer nada De errado Eu sei que ele pediu desculpas Por causa que a Netflix Não ia também A cancelar a série Pois ele ia perder O financiamento E depois também Tens que olhar Um bocado Para as pessoas Que estão a trabalhar contigo Porque tu és o Nick Kroll E recebes Mas calhar os outros Recebem muito menos Ele tem responsabilidades Eu aí também compreendo Mas tu estás a pedir desculpa De uma cena Que tu Que tu não fizeste nada de mal Na realidade Estás a perceber E quando tu estás a pedir desculpa De uma coisa Porque Para mim não fez Estás a perceber E eu também acho Na cabeça deles Também não fez Mas lá está Esta ideia Que não podes Ter camadas De significado E nesse caso É mesmo uma questão técnica Não podes ter uma Uma pessoa Que tem Que supostamente Não tem determinada Experiência de vida A representar outra Que supostamente tem Pelo simples facto De que Tu tens esta etiqueta Que está plasmada Na quantidade de melanina Que tens nas tuas células E tu tens esta etiqueta Porque tens uma quantidade Diferente de melanina E não podes Olha Mas tu Posso Só Deixa-me Sabe 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 Uma coisa Que eu deixei de falar Muito tempo Mas disse Uma cena Que eu queria parar Mas estava Com pensamento muito bem Fluido Que foi Ramos está Há uns meses atrás Com o Alavo Bilac Sim Foi Foi dar um concerto A um comissão Chega E que toda a gente Ficou super ofendida Porque o Alavo Bilac Fez pela vida Numa altura Complicadíssima Que ninguém sabe Que ninguém sabe O que é que a pessoa Porque o Alavo Bilac Já não é Os anos E pecadores Nos anos 2000 E depois não é só O Alavo Bilac É a banda São os técnicos Toda a gente Estás a ver Quase zero apoio Que está a dar aos artistas Estás a perceber Ninguém sabe Se tem filhos Não tem Nem sei se tem filhos ou não O homem vai fazer Vai à cena de Chega Estás a perceber Que obviamente Eu não concordo Com as políticas de Chega E ele também disse Que não concordava Vai lá Toca Acaba o concerto Recebe o que tinha a receber Tirou uma selfie com o Ventura O Ventura usa-o Sim Instrumentalizou Usa-o para a campanha As pessoas Ficaram fodidas com ele Para ir lá Com o Alavo Bilac E só Eu só acho que passou Assim um bocado Pela chuva Para ele ser negro Porque se ele fosse branco Estás a perceber? Porque ele depois Desculpa Não mas a questão é Estão a tentar ensinar O Alavo Bilac Que por ele ter Aquele tom de pele Não pode ter determinadas Atitudes Comportamentos Ou opinião É a mesma coisa Que foi hiper criticado Por dizer que ia votar Donald Trump Claro que é assim A justificação que ele deu Também era puramente financeira Mas é que Desculpa Estar a dizer isto Mas não foi um exemplo Um bocado ao lado Porque o Bilac Nem sequer Não mas o que aconteceu Com o Bilac É a mesma coisa É dizer Tu és negro Portanto não te podes Associar a esta pessoa Mas é que Tu estás a dizer O Fifty Disse que ia votar Trump Mas o Bilac Disse que não Eu sei Eu sei Mas foi lá trabalhar Foi lá trabalhar Sim Olha E a cena do catering lá E a cena da organização E isso Vamos cancelar tudo Sim Não bro Eu trabalho E o que me irrita mais E agora se calhar Agora eu vou falar De uma coisa Que pessoalmente Me incomoda um bocado É a classe artística Antes desse 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 acontecimento Estávamos Estávamos em plena quarentena Estás a perceber E toda a gente a falar Vamos apoiar a classe artística Vamos fazer isto Porque os artistas Sim E quando falas em artistas Não falas no 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 Falaste bem há bocado Falas Fala Artistas mais pequenos E técnicos Fala Todas as pessoas Estão lá A gaja que maquilha Desde a gaja que maquilha O que é que está a dizer que é uma mulher que maquilha Sim Desculpa Desse da pessoa que maquilha Sim Histórico que existe Desde a pessoa que maquilha Ao roadie À estrela Sem dúvida Quiseram cancelar uma cena que ia a ver Porque eram artistas grandes que iam fazer Um anos pequenos Sim Eu lembro-me disso Era aquela Passa Passa uns dias Um gajo se faixa a vida Porque ninguém sabe As condições dele Certo Eu lembro-me Eu lembro-me de um Lembro-me de duas pessoas Um foi o Diego Pissar Que fez Uns tweets A ser mesmo a pessoa E tu podes criticar Uma atitude de uma pessoa Estás a perceber? Mas tu tens Olha Tens que te meter nos sapatos dela Um bocado Antes de criticar a pessoa Podes criticar Eu posso criticar Seja quem quiser Sim E há coisas que para mim Nem há justificação Estás a perceber? Sim Mas tu tens Neste tipo de coisas Tens que te meter nos sapatos da pessoa Sim Tu estás num ponto de vista Prelegiado Neste caso De eu a Pissarra Numa pultrona Sentado Olhar para baixo É criticar quem está Tipo Quem está De baixo de ti Estás a perceber? Estas cenas que estás a fazer Não fazes Não podes fazer Estás a ver? Tu devias ter pensado Que isto ia Não sei o que não sei o que mais Não sei o que não sei o que mais A dar justificações E a dar uma de moralista Sim Meu que Para mim Como artista Estás a ver? Sim Continua É faltar ao respeito Às pessoas mais pequenas que tu Percebes? Olha E a plataforma O filme Fala muito bem disso Que é O Diego Pissarra é um grande artista Mas se aparecer o Kenny Ao lado dele Ele já não é um grande artista Ao lado do Kenny É pequeniníssimo Ninguém sabe Que é um Pissarra Tipo nos outros países Sabe que é um Kenny O Kenny está a olhar para o Pissarra O Kenny West O Kenny West sim Pode ser o Kenny Beats Não É o melhor sonho O Kenny West está no primeiro lugar Da plataforma Como tudo Como tudo Estás a ver? Olha para baixo E no 70º andar Em baixo Que é tipo Bem a andar fechando Está o Pissarra E antes do Pissarra Estão muitos outros artistas Maiores que o Pissarra Estão todos a comer Estão todos a comer Estão todos a comer E o Pissarra está a olhar para cima A achar É para foda-se Estás a ver? Podem deixar para mim também um bocado E depois vem para o Pissarra O Pissarra come O pessoal está acima do Pissarra Está a dizer Esquece é no gente O que está a comer Para a Badalhoca Deixa passar Vai para o Lava Vilá Que ele está acima Olhar para o Lava Vilá Quer dizer Esquece é Badalhoca Não sabe comer Mano Isso é sempre podre Podre para as pessoas Para as pessoas Para mim Este é claro Um take bem forte O propósito da plataforma Aparece-me claramente Seria Houve uma gaja Que era influencer Que eram meninas Não sei quantas Que disse Ah e agora o dinheiro E ele para justificar O dinheiro que ganhou Tinha que dar para o SOS Racismo Sim, sim Que na altura Era um tema mega sensível Oh querida Vai à tua vida A questão é Houve sequer um debate Uma discussão honesta Em relação a isso Não Houve só uma reação Imediatista Sabes que Agora vais ter que ter Uma ideia maravilhosa Para te encaixar Naquela caixa Que é tão maravilhosa Que é igual Às outras todas Mas imagina que O Diogo Pissarra Estava no patamar Do Lava Vilá Que era o Diogo Pissarra Que tinha ido à cena de Chega Estás a perceber? Sim Por ser branco Se calhar Podia ter Não é isso O público As pessoas que estão Em casa a escrever E não sabem Puta vida das pessoas Mas estão em casa a escrever Se calhar Ia ser muito mais difícil Para o Pissarra Tipo Voltar Troas em força Mas por ser branco E depois aquela ser muito ligada E como a Elenia Agora o que já Já distancia um bocado Chega Sim O que aconteceu com o Lava Vilá Que tem uma palavra Bullying Das pessoas Eu nem sequer Estou a dizer Ou a assumir Que se ele estivesse Nos pés do Lava Vilá Que o faria Ok Mas também Não estou nos pés do Lava Vilá Para dizer o que é que ele pode Ou não fazer Mas é isso Se calhar Se calhar Se fosse outra pessoa A censurar o Lava Vilá Se calhar Se fosse um músico negro Mas Outra pessoa poderia ter recusado Poderia ter recusado Porque pensava No panorama geral Mas se calhar Ele tem que comer Eu tenho uma filha E se calhar Tenho isto e aquilo E o Putin O piano tanto torto E tem que dar 4 mil horas Pongentes Mas é isso Mas é isso Olha Muito bem Sabes que Aquilo que as pessoas Queixaram Se queixaram mais Que também me confia Foi de que Não sabiam Quem nós éramos Talvez agora Já saibam melhor Porque vamos continuar A deixar esse mistério No ar Exato E Ao contrário Da semana passada Gostei mais De falar contigo Nesta Pá, sabes porquê Eu estou mais maduro Juro-te Uma semana Uma semana passou Botou a tua vida Não, mas Porque imagina Eu acabava com o Chico A cantar o refrão Da My Boo Eu também Não é o My Boo? É E tava acabámos aqui Agora mete as cenas a passar E fechou Tchau 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 Tchau